Mandaram-me este vídeo para o Twitter Pessoal, isto é um vlog na Ucrânia Mano, o gajo está com uma GoPro fudida, bro Ok, vocês sabem que é um jogo? Ok, pronto, era só para trollar Era uma trolladinha a acaso, pessoal Era trolladinha a acaso Este jogo supostamente... Olha para esta merda Pronto Olha o futuro dos jogos promete tanto, meu É um jogo, é um jogo Parece um vlog, mano Parece uma bodycam dos polícias, não é? Os primeiros 4 segundos Já, basicamente eles estão só a desenvolver O responsável está só a desenvolver uma atmosfera Mas isto está incrível Isto está muito fixe Olha para isto, bro Ele é um artista técnico Em um estúdio Ou em algum lugar Até os sons, os barulhos Parece mesmo real Está mesmo feito para soar real Este projeto está atualmente em Unreal CSGO Imagina eu jogar CSGO assim, bro Ou tipo, sei lá, um jogo de Battle Royale Uma merda assim Ah, ok, ah E ainda para a frente Isto está muito bom Black Panther 2 Só gás de ir ver Só gás de ir ver Mano Isto está muito bom Isto está mesmo muito bom Ele diz Eu tentei fazer o download disto Só que não tem Ele parece que sim Olha aqui A não ser que Imagina Este é o mapa em si Só que Não está disponível Com estes filtros Porque isto aqui O que ele fez O game da Vela Prefez Estes são filtros Que ele adiciona em cima do jogo Filtros Como vocês põem filtros no Instagram E o caralho É possível pôr filtros Ah, ah, ah Com um plugin Que eu já não sei como é que se chama Mas é possível Shaders e merdas assim Yeah, yeah Mas olha aí Os jogos atualmente São assim, certos E olha como é que este está, bro Isto está Pronto, yeah Basicamente Este é o mapa Não parece nada Com o que o gajo está a mostrar, né Foi ele que fez Só que não está Yeah Mas eu tinha muita curiosidade Eu queria mesmo jogar isto, meu